O Arthur, por exemplo, o Arthur, eu sei, eu discordo diametralmente dele quando ele fala não, tem que acabar com o MEC, cada escola ensina o que vem entender. Bom, a realidade política que a gente tem hoje é qual? Existe o MEC, o MEC tem um programa, esse programa é passado para todas as escolas, e esse programa precisa existir. Só para me diferenciar do Kim aqui, o Kim adora, cara, o Kim tem um medo secreto de debater comigo. Então, quando ele discorda de alguma coisa, ele pega o microfone e fala no meio da fala dele que ele sabe que eu não posso interpelar. Então, ele fala, ó, eu discordo do Arthur do MEC e já muda de assunto. Mas tudo bem, fica para a próxima, vai ficar para o campeonato de debates. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. No campeonato de debates, no ano passado, o finalista debateu comigo. Nesse ano, na semifinal, eu vou debater com você. Aí quem vencer, ele vai debater com o finalista. Fechado. Boa ou não? Challenge accepted. Vamos explicar as regras, então. Funciona assim. Vamos ter quem é a favor e quem é contra. Isso já está decidido? Já. Então, quem é a favor... A favor Kim, você é você, Kataguiri. Kim, Kataguiri vai começar sendo a favor. Ele vai ter dois minutos? São dois minutos? Dois minutos. Para dar o argumento dele. Se ele quiser, ele pode usar 30 segundos antes para pensar, para elaborar o argumento. Mas eu acho que ele não precisa, não. Aí, depois, o Arthur... Aí, depois, o Arthur tem um minuto para responder ao Kim, para fazer a réplica. Aí, o Kim tem 30 segundos de réplica e aí não tem tempo para pensar. E aí, a gente tem como se fosse a segunda rodada, que aí o Arthur tem 30 segundos para pensar. Dois minutos para argumentar. Exato. 30 segundos para pensar, dois minutos para argumentar. Também, não recomendo o uso do tempo para o Arthur, porque nenhum dos dois precisa disso. Aí, que em um minuto, Arthur 30 segundos. Não tem tempo para pensar, nada a ver isso aí. Então, acabou essa história de tempo para pensar? Acabou? Acabou. Começando lá. É... Time! Round 1. Fight! Vamos lá. Diferente do que o Arthur faz. Cadê o tema? Cadê o... O tema aqui, ó. Já tava roubando, velho. Porra, não tá lá, meu irmão. Presidente, restou, restou. O meu tempo aqui no painel. Tá zero ainda, cara. Quem começou? Cara, agora eu... Tá me roubando. Pega a escala. Dois minutos. Vamos lá. Diferente do... É minha vez falar, tá bom? Por sua vez, eu vou escutar atentamente. Primeiro que eu quero colocar aqui para o Arthur, que eu faço política real, de verdade. Não é um liberalismo de YouTube, não é liberalismo... A prática é... Existe o MEC, existe o MEC em todos os países desenvolvidos. Ele não vai acabar da noite para o dia. Não existe meios politicamente de se acabar com o MEC. E nós precisamos estruturar na política real, no liberalismo real. E você, que aí quer ser todo prefeito, você não vai acabar com essa ideia de educação. Você vai ter que lidar com essa ideia de educação. Vai ter que lidar com o sindicato. Vai ter que lidar com o servidor que você não pode dividir. Vai ter que lidar com a realidade. E a realidade é essa. O MEC existe e o liberal precisa pensar a política pública para o MEC. Porque você vai querer todo liberalzinho lá, prefeito, colocar... Ai, eu vou querer fazer voucher aqui na educação. Toma aqui a bolsa para você. Sabe o que vai para o PC? Vai vir o Gilmar Mendes, dá uma canetada, eliminar, falar inconstitucional. E você vai ter que cuidar da Secretaria de Educação. Bem-vindo à realidade, meu amigo. A realidade não é um campo de flores. A vida não é um arco-íris. A vida não é uma maravilha. A vida, meu amigo, é um balão e você é o padre. E você precisa lidar com problemas reais, com soluções reais. Discurso fácil é muito simples de fazer. É só eu chegar aqui e falar que todo mundo tem que ter a sua liberdade, todo mundo escolhe a sua escola. Mas o fato é que hoje a maior parte das famílias negligenciam a educação dos seus filhos. E sem qualquer tipo de programa, sem qualquer tipo de estruturação de educação, nós teremos completo caos. Deixa eu ter mais 30 segundos aqui. Quer usar? Mais 30? Não, eu estou tranquilo. Arthur, um minuto para rápido. Vamos lá. O que começa no famoso adiômenem, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, começa inclusive desprezando a política do YouTube. Acontece que eu sou o segundo deputado, não o quarto, o segundo, mas o padre. Por causa do meu caralho do YouTube. O mais do que é isso, cara? Diferente de você, a minha vida não é baseada na internet para se construir uma vida real. A minha vida real quis construir uma vida na internet. Não é do que isso, vamos ok. Quem fugiu do tema pra caramba, falou de secretaria de educação, eu nunca falei para extinguir secretaria de educação, falou que eu queria ali implementar sistema de voucher, eu nunca falei isso, isso também nada tem a ver com a extinção do Mac. Isso não tem nada a ver. Grava! Calma, filho. Vem tranquilo, vem tranquilo. A extinção do Mac nada tem a ver com você criar sistema de voucher. Você pode ainda criar um sistema de voucher sem criar o sistema, sem extinguir o Mac, cara. Isso é muito simples. Agora é o seguinte, cara, o que me deixa muito triste é que você, que é um cara sado, né? Tem esgotado a tudo, tem esgotado. É a réplica, é a réplica. 30 segundos pra tréplica, Kim. É um minuto? É um minuto. Depois você vai ter dois pra falar e comentar. 30 segundos, Kim, tréplica. Calma, calma, calma. Disse sim que quer implementar sistema de vouchers, e disse sim que quer acabar com o Mac, e acabar com o Mac, a gente sabe muito bem que você estava falando no sentido amplo de acabar com qualquer tipo de secretaria. E você me acusa de ad hominem, e no exato mesmo momento que você me acusa de ad hominem, você fala, eu fui o segundo mais votado. Acontece o quê? Acontece o quê? Acontece que eu disputei, meu amigo, com outros 512. Você disputou com 70. Que triste, velho. Que triste, velho. Quando você disputa uma eleição pra deputado federal, você não disputa com outros 512. Você disputa com seus concorrentes do Estado, que são muito mais do que 512. Quando você é um deputado estadual, você não disputa com outros 712. São 94 deputados estaduais. Então eu disputei com muito mais candidatos e com 94 vagas. Então os seus números estão completamente errados. O meu é de hominem, não foi o ataque à sua pessoa. Foi um dado. Você foi um quarto, e eu fui o segundo. Isso é um dado. Eu não falei que você é japonês, que você é azulado, que você é feminista. É isso que todo mundo já tá vendo. Mas tem um lance muito mais legal. É porque é o seguinte, é justamente o debate do MEC. Alguém aqui ouviu em algum momento na minha apresentação eu falar que eu quero implementar o sistema de divórcio? Isso é impossicional. Não, vocês não ouviram? Isso não aconteceu. Hoje eu não falei isso porque não é competência do prefeito e quem deveria saber disso, né? Ele tá utilizando uma falácia. Calma, cara. Vocês estão emocionados, velho? Eu tô acostumado a ler com a multidão emocionada. Fica em calma. Agora o lance é o seguinte, o que o Kim fez, ele não atacou o argumento. O MEC, vamos lá, você querer a extinção do MEC não significa que você tá dizendo que é possível pra esse momento. E outro ponto, em nenhum momento eu falei que a gente tem que acabar com o MEC de uma hora pra outra. A gente tem que, como conservador, agir pelo princípio da prudência e fazer isso de maneira gradativa. Mais do que isso, cara, em nenhum momento, em nenhum momento, você conseguiu sequer defender a eficiência do MEC. Porque você sabe que hoje as crianças estudam nas escolas e buscam uma educação fora de inglês, de espanhol, de qualquer outra coisa porque o MEC não funciona. Eu aprendi mitocôndria. Aquele velho discurso eu aprendi a calcular a probabilidade do meu filho nascer um japonês preto e não aprendi o que faz um deputado. E não é porque eu sou bom, não é porque as pessoas são boas. As pessoas não aprendem isso na escola. Agora, pra finalizar, Kim, já que é pra fazer metáfora de balão, em vez de ser o padre do balão, eu prefiro o seu Zepelin, que escolhe o seu próprio destino. Olha, eu não queria ter que baixar esse nível, mas já que você falou que é um Zepelin, realmente eu tenho que concordar com você, fazendo a campanha com você e andando com você um ano inteiro, eu concordo que você é um Zepelin, você tá cheio de gás mesmo. E agora, colocando a questão do MEC, você vai pra um curso de inglês e de espanhol regulado pelo MEC, meu amigo. Sim, senhor, sim, senhor, ele regula todos os cursos e mais. Em outros países em que a educação funciona e que você não precisa aprender o que é mitocôndra, você pode ir pra Noruega, você pode ir pro Japão, você pode ir pros Estados Unidos. Adivinha só, existe Secretaria Nacional de Educação. MEC. Portanto, não funcionar hoje aqui não significa que não funciona em absoluto. Ter má gestão hoje, ter má gestão hoje aqui não significa que é impossível ter uma boa gestão. Simplesmente significa que hoje nós temos uma má gestão, mas os exemplos ao redor do mundo em nenhum houve extinção do MEC pra você ter as melhores nossas cupidas. Arthur Duval, 30 segundos pra tréplica. Nossa, tem mais? Eu achei que era só duas. Vamos lá, Kim. Você de novo, cara, tá usando o que você sempre acusou que a esquerda fez com você. a falácia do espantalho. Em nenhum momento eu tô falando, cara, nós temos que extinguir o MEC porque nos Estados Unidos não funcionou ou porque eu não sei aonde não funcionou. Cara, você tá completamente desinformado. Você acabou de dizer aqui que você não pode fazer um curso de inglês livre do MEC. Claro que não. Vou usar o exemplo de uma coisa que você não gosta, do próprio YouTube. Olha como no YouTube a gente pode aprender. A ser um mestre do capitalismo. Eu não queria ter que usar exemplos de YouTube, mas... Tempo esgotado. Tempo esgotado. Debate encerrado. Vem, 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 vem. Vem, vem. Achei que foi uma boa disputa. Uma boa disputa. Como conheci o nosso? Artur! 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 O cara que não consegue administrar nem o próprio tempo, quer administrar a cidade. Nós estamos nos atréscimos aqui. Eu sou republicano e eu respeito as regras. Nenhum argumento a mais. Vamos lá. Ramiro Jinder, como vota, deputado? Difícil, né? Bem difícil. Eu vi hoje o Kim usar bastante emoção na argumentação dele. Geralmente o Kim tem um discurso muito técnico, muito aprofundado tecnicamente. Ele consegue sempre vencer os debates na argumentação técnica. Além da argumentação técnica que o Kim utilizou hoje, eu acho que ele também utilizou a emoção. Trouxe o público pro lado dele. O Arthur ficou muito se defendendo, ao invés de contra-argumentar e de colocar os argumentos de porque ele é contra o MEC, ou porque ele defende a extinção do MEC, por isso eu voto no Kim. Kim 1 a 0. Então, vota Ivan Gunter. Bom, boa noite pessoal. É o seguinte, foi um bom debate, mas eu acredito que os dois podiam ter ido muito melhores. Eu acho que o debate deles funcionou melhor como um show de stand-up do que como um debate de verdade. Mas como eu dei muito risada, eu ri muito, eu achei divertido. Eu só acho o seguinte, o Arthur, ele ocupou muito tempo dele em responder as pataquadas do Kim, em responder a palhaçada do Kim. E ele deixou de tocar no principal ponto que permeia essa questão aí de extinção do MEC e tal, que é a descentralização da educação. Ele podia ter falado sobre como acabar com o MEC e fazer com que a educação seja gerida de forma descentralizada. Seria melhor para você contemplar as diferenças que existem no Brasil. É isso. Então... Obrigado pessoal, mas esse ano eu sou um mero juiz. Eu diria que a contra gosto eu tenho que dar a vitória pro Kim, por causa dessa falta da turma. Eu vou ser breve aqui no meu comentário, afinal de contas eu sou um debate completamente... ao pé muito. Um esgotamento total aqui no tempo de vocês, nosso tempo, o Kim vai fazer o quê? Repare bem, é o seguinte, eu achei que o Kim, de fato, tenta usar, do topo da sua torre de barfim, de Brasília, tentar começar, tenta ter um tom um pouquinho condescendente, logo de cara. Você estabeleceu o tom que se afirmou ao longo do debate que o Arthur teve que fatalmente se conformar a partir disso. Então repare bem, porque você sabe muito bem que galopou de briga é aquele que não fica só no papo. Então repare bem, relaxa um pouquinho. Diante disso, porque os dois acabaram caindo na mesma problemática de recorrer a táticas rasteiras. Mas o fato é que como você, você, meu estimado Zé Bostinha Cataguinha, definiu o clima que se deu o debate, eu vou com Arthur Moleno. Arthur! 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 2 a 1, Cataguinha. 2 a 1, Cataguinha. 1, Arthur. Renan Santos, como voto? Sendo Caio, vou acelerar os nossos votos, porque a gente tá recebendo o nosso dia, precisa encerrar o dia de hoje, então a gente vai ter que fazer bem acelerado. Arthur já ganhou mesmo. Vamos lá, eu vou ser bem claro no meu voto, tá? Fiquei impressionado com o baixo nível do debate técnico de ambos os rapazes aí, tá? Mas creio que no momento do espetáculo em ganhar o coração das pessoas, o senhor Arthur Moleno Duval foi um pouco mais efetivo que o senhor Kim Cataguinha, tá? E eu acho que o exemplo do Zé Perim dele, ainda que foi refutado depois com a questão dos gases, que é um fato. É um fato. É um fato. É um fato. É um fato que nós somos ele lá. É um fato. Ele reforçou, na verdade, essa é a verdade. Então, o fato do Arthur ter vindo com o C.P.I. e ele ter tido uma, assim, uma conexão fofinha ganhando um pouco do olhar feminino, creio que meu voto, o que não, meu voto fica com o senhor Arthur Modereiro. 2x2 nesse exato momento. Quem vai ser o Paulo Minerva aqui? Quem vai ser o Paulo Minerva aqui? Quem vai se empatar? Alexandre Santos? Sou. Alexandre Santos. Que responsabilidade. Tá contigo. Quem vai pra final? Eu concordo com meus novos colegas aqui. Foi um debate de baixo nível. Eu acho que os dois, eu conheço eles bem, podia ter apresentado um desempenho muito melhor e enriquecido debate pra todos aqui. Posto isso, eu acho que o Arthur, ele não conseguiu, aí... Eu acho que o Arthur caiu nas provocações do Kim Kataguiri e o pouco que foi falado do debate foi o Kim que fez, o Kim ainda argumentou, o Kim trouxe alguma coisa, o Kim, o Kim, o Kim, o Kim! Minha mesa! Minha mesa!